TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. TVC Agora. Muito bom dia, meus amigos. Começa agora o seu telejornal do horário do almoço. Estamos ao vivo na sua TVC HD. Canal 13.1. Ao vivaço também na Cultura FM. É claro. Estamos nas redes sociais. Facebook.com Cultura TVC. Facebook.com JP News. MS. O telejornal do horário nobre do almoço. TVC Agora. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Uma entrevista exclusiva. Eu quero chamar a sua atenção. Uma entrevista exclusiva com a mulher que conseguiu escapar da tentativa de estupro na madrugada do domingo lá na Vila Aro. Ela conta com detalhes os momentos de horror, de terror que ela viveu. Então eu convido a você a ficar aqui comigo aqui para acompanhar essa reportagem exclusiva aqui do TVC Agora. E atenção! O prazo de entrega para o imposto de renda foi prorrogado para o dia 31 de maio. E olha só, hein? Ah, meu Deus! Foi a gasolina, foi o gás de cozinha, a carne já está lá em cima. E para acompanhar, os remédios também teve alta. Onde é que nós vamos parar, hein? Conta aí para mim como é que está. Não estou nem mais vivendo. Estamos sobrevivendo, não é mesmo? Vamos aos destaques da nossa equipe. Hoje traremos informações sobre o projeto que pretende iluminar toda a extensão da Avenida Baldomero Leituga. Olá, Israel! Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco informações que vai fazer muita gente feliz, viu? Dinheiro esquecido. PIS-PASEP de 2019 já está liberado para retirada. Eu vou explicar direitinho já, já, aqui no TVC Agora. E tem muito mais. TVC Agora está no ar. Está no ar. Pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora! Muito bem, muito bom dia. Eu sou Israel Espíndolo e agradeço a você, a companhia, neste horário nobre. TVC Agora, trazendo todas as informações da manhã de terça-feira, nas ondas sonoras da Cultura FM, do Facebook JP News. Também tem o nosso WhatsApp que está valendo o prêmio. Daqui a pouco vem ela, a gatíssima Mari Verdão, falar do desafio Honda. Então, já vai mandando a sua selfie. Hoje tem sorteio? Será que hoje tem sorteio? Vamos sortear já as primeiras pessoas que irão participar conosco do desafio Honda. Então, dá tempo. 992-34-4539. 992-34-4539. Participe você também. Diretor, está tudo pronto aí já com o Alfredo Neto? Porque nós já começamos o programa trazendo as ocorrências policiais com ele, o repórter que não descansa, sempre está aí antenado, né, nas rondas policiais, acompanhando a polícia militar, acompanhando a polícia civil, acompanhando o corpo de bombeiros, para manter você aí de casa muito bem informado. E uma morte, a esclarecer, foi registrada na primeira delegacia de polícia civil. Quem conta para a gente é ele, o Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC, canal 13.1. TVC agora, na sua casa. Israel, infelizmente, um trabalhador de 61 anos, acabou perdendo a vida após 13 dias de luta pela sobrevivência na UTI do Hospital Auxiliadora. Esse trabalhador, ele teria caído de um andaime, enquanto fazia reparos em um telhado, no bairro Santos Dumont, ali na rua próximo a Clodaldo Garcia. Ele estava fazendo essa manutenção, quando sofreu a queda, acabou batendo a cabeça contra o chão, teve um traumatismo craniano. O SAMU foi chamado pelo servente que o auxiliava e resgatado até o Hospital Auxiliadora. Após 13 dias internado em estado gravíssimo, a vítima não resistiu e veio a óbito no final da manhã de ontem, ali na Santa Casa, o Hospital Auxiliadora. Após a confirmação do óbito, a polícia civil foi informada, foi até o hospital para coletar os dados, as informações e abriu um inquérito para investigar, já que trata-se de uma lesão corporal, um acidente que aconteceu e a vítima, por motivos alheios, acabou se lesionando e esta lesão acabou culminando para o óbito. De acordo com as informações do boletim de ocorrência repassadas pelo médico que atendeu a vítima e atestou o óbito, a vítima morreu por causa de complicações devidas ao trauma sofrido na cabeça. Agora, durante 30 dias, a polícia civil, junto com a perícia e também o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, irão fazer o trabalho para realizar as perícias necessárias para poder fechar o inquérito com esta morte a esclarecer aqui em Tras Lagos, Israel. Alfredo, muito obrigado pela sua participação, mas aguenta aí comigo, porque você esteve naquela ocorrência da madrugada de domingo, quando aquela mulher conseguiu escapar da tentativa de estupro, eu gostaria que você recapitulasse para nós, porque assim que o Alfredo recapitular este fato que aconteceu aqui em Três Lagoas, eu fiquei horrorizado, fiquei realmente abalado, porque eu fui lá conversar com esta mulher, você vai acompanhar relatos do momento de terror que ela passou. Alfredo, só relembra para a gente aí como é que foi esse caso. Israel, madrugada de domingo, quase uma da manhã, depois de uma noite inteira de trabalho, cansada, exausta, voltando para casa em uma rua escura, uma mulher de 45 anos acabou surpreendida por dois homens, dois maníacos, dois animais que atacaram a mulher sem piedade. Durante alguns minutos, a vítima gritava por socorro para não ser estuprada pelos marginais que não tiveram piedade e a todo momento tentaram arrancar a roupa dela. A sorte dela foi um casal que passava no momento que, a 200 metros de distância, ao virar o carro na esquina e clarear aonde os dois marginais estavam tentando cometer essa atrocidade, acabou espantando esses homens que dá até vergonha falar homem, mas acabou espantando esses dois animais que tentavam a todo custo molestar, violentar sexualmente essa mulher que acabou entrando em estado de choque, de pânico devido à monstruosidade a qual ela foi submetida no início da madrugada de domingo ali no bairro de Vilares, Real. Obrigado, Alfredo, por você recapitular aí este fato triste. Bom trabalho para você aí à tarde aqui em Três Lagoas. O Alfredo relatou bem, recapitulou. Dois canalhas, dois canalhas cercaram uma trabalhadora que estava indo para a residência após uma noite exaustiva. Ela estava trabalhando. Esta mulher estava trabalhando. Esta mulher é uma guerreira. Mãe de dois filhos. Mãe de dois filhos. Sozinha, deixou as crianças em casa para defender o pão enquanto dois canalhas. Mas, eu tenho nojo, eu tenho nojo de um tipo de um cara como esse. Eu queria ter o privilégio, o privilégio de topar frente a frente com esses canalhas. Mas, ô, como que eu peço? Topar assim, ó, cara a cara com esses canalhas. A mulher teve uma noite exaustiva de trabalho, saiu mais tarde e precisa passar em um trajeto, lá um trecho, entre a Vila Aro, tem outro bairro lá, que é o Jardim Maristela, não é o Jardim Maristela, isso aí fala da Maristela, é o outro Jardim, dá uma reportagem. E ela vai com as amigas, vai um grupo de mulheres, porque elas têm medo de passar naquele local, porque é escuro, só que em determinado ponto, as amigas seguiram outro destino e a mulher seguiu sozinha. Vamos conferir a reportagem, depois a gente comenta mais sobre isso aí. Os passos inseguros desta mulher tem como destino a Delegacia de Atendimento à Mulher. Na madrugada do último domingo, ela conseguiu escapar da violência sexual. Muito abalada emocionalmente, elas nos concederam uma entrevista, onde relata os momentos de terror que passou. Era por volta de meia-noite e meia, porque deu muito movimento no estabelecimento do trabalho, né? E a gente saiu um pouco tarde. E aí a gente vai com uma turma, né? Só que chegou ainda tarde, havia um momento ali que as meninas iam dar mais uma saída, né? Elas pegaram outro destino e eu peguei o destino sozinha, né? E eu já passo ali já, assim, mais ou menos seis, sete meses sozinha. Há sete meses, todas as noites, a mulher faz o mesmo caminho. Neste ponto, ela teve que se separar das amigas e continuar o percurso sozinha. Como era noite, o lugar é um breu, perigoso, e ela notou que algo de errado estava acontecendo. Dois homens e uma motocicleta estavam seguindo. E foi bem aqui que ela teve que jogar o celular no mato, pois ela pedia por socorro da polícia militar. Só que logo que as meninas saíram de perto de mim, eu percebi que eu estava sendo seguida. Aí eu peguei e mandei um áudio para a minha encarregada. Falei para ela que era para ela acionar a polícia, né? Que eu estava sendo seguida. E logo antes que eu olhei de novo, ela não respondia e eu peguei e liguei na central da polícia. Aí começou a tocar aquela musiquinha, né? E eles vinham se aproximando de mim e peguei e desliguei o telefone. E quando eles chegaram mais perto de mim, que eu vi que eles iam me atacar mesmo, eu acabei jogando no celular no meio do mato. E aí logo em seguida, um já chegou, já me pegou por trás, né? E outro veio pela frente. Mãe de dois filhos, a mulher está traumatizada. E infelizmente vai ter que sair do emprego. O caminho que ela faz realmente é completamente ermo. No trajeto, são dois terrenos e não há poste de iluminação pública. Mesmo durante o dia, as mulheres que precisam transitar por ali têm medo e relatam que o local é perigoso. É muito perigoso para passar até de carro. A pé é impossível, sozinhas. A senhora evita transitar aqui durante a noite? Com certeza. Com certeza. Ah, por causa mesmo da escuridão, sem socorro, sem vizinhança. Esse tipo de coisa mesmo, tudo é possível aqui. De carro ainda corre risco de acontecer alguma coisa. As mais jovens procuram outro caminho quando precisam transitar à noite. A Ediel é um exemplo que teve que negociar com a chefia para sair mais cedo do trabalho e evitar transitar na região quando escurece. Não tem iluminação aqui, fica um breu, sabe? Aí não tem como a gente ficar passando por aqui, eu nem passo, eu evito. Você pede até para sair mais cedo do serviço, para não ter que passar aqui à noite? Sim, geralmente a gente sai já mesmo nesse horário, mas se sair de noite a gente não passa aqui. Passa lá pela rua de cima que tem mais iluminação que aqui. E por causa dessa escuridão, a vítima não consegue lembrar dos agressores. E só escapou porque um carro surgiu bem na hora e os homens fugiram. Traumatizada, a mulher vai precisar se afastar do emprego para um tratamento médico e quando voltar às atividades, não sabe como irá fazer para trabalhar. Estou me afastando amanhã do meu serviço, porque eu estava em tratamento e tenho que fazer uma cirurgia na quarta-feira, né? Eu vou estar me afastando, eu fico uns dias afastado. E aí meu patrão foi me buscar lá na UPA para me levar para casa, né? Ele falou que quando eu voltasse a gente ia ver o procedimento, uma coisa mais segura, né? Para mim poder continuar o serviço e eu não sei como que eu vou fazer. É difícil, é difícil. Eu, Israel Espíndola, jornalista, homem, pai de uma menina, confesso que eu fiquei atortuado com os relatos desta mãe, desta trabalhadora. Confesso que após conversar com ela, fiquei chocado e muito balançado. Queria muito podê-la abraçar e dizer para ela, vai passar, mas será que passa? Será que o trauma que ela sofreu vai passar? Vocês viram ela relatando? Não dorme, não come, tem medo. Você já parou para pensar o que as mulheres passam? Você já parou para pensar? Você que tem uma irmã, você que tem uma mãe, você que tem uma esposa. Você já parou para pensar o que é poder caminhar? Poder caminhar, ó. Estou caminhando na Eloy Chaves, na Capitão Linto Mancini, qualquer que seja a via de Três Lagoas. Com medo? Com a sensação de que tem alguém te perseguindo? Você já parou para pensar o trauma que esta mulher está vivendo? Esta, que teve a coragem de narrar o que passou. E outras, que não tem coragem porque estão abaladas emocionalmente. Na semana passada, eu tive a informação de que uma jovem que estava pedalando ali próximo da Lagoa Maior, foi cercada por dois indivíduos em uma motocicleta. E quando foi dar o ataque, uma outra mulher em uma Honda, uma Honda Bis, motocicleta também, acabou ajudando. Será que não é os mesmos? Será que não é os mesmos canalhas? Será que não é os mesmos ordinários? Que isso não deve ser chamado de homens, porque são canalhas. E repito, queria muito topar frente a frente com vocês. Não é o bichão? Covardes. Vocês são a escória. Vocês são a escória. Vocês são a vergonha. De tantos outros homens que foram símbolo de uma história belíssima de construção dessa humanidade. Vêm esses canalhas. Olha, estou aqui torcendo, mas torcendo para uma rapaziada, gente finíssima. Usa um traje azul petróleo e tem uma gurizada que tem um camuflado preto, cinza. Pegue vocês. Eu estou torcendo para que essa turma da farda azul petróleo ou da farda camuflado urbano, pegue vocês, seus dois canalhas. E joga lá. Isso. Lá mesmo, onde vocês estão imaginando. Quero ver se vocês são os bichão de cercar uma mulher no meio de uma escuridão para tentar cometer o abuso. Quero ver se vocês são os bichão mesmo, brabão, para cercar uma jovem. Porque cercou uma, pode cercar outra. Covardes, canalhas. Olha o trauma que essa mulher está vivendo. Olha o trauma que essa mulher está passando. E ela é sozinha. Mãe, duas crianças, deixou as crianças em casa para ganhar o ganha-pão. Teve uma noite exaustiva de trabalho. Teve que se estender no horário. Teve que ultrapassar o horário. E quando estava indo embora para casa, vem esses canalhas aí, querer cometer aí. E fica o alerta para as meninas, para as mulheres. Evite de andar em lugares ermos. Evite. Se precisar aí, convide alguém para ir junto. Porque esses canalhas estão soltos. Evite transitar em lugares ermos à noite ou de dia também. Porque esses covardes não escolhem horário, não. E atenção aí aos meus amigos da Secretaria de Obras da Prefeitura de Três Lagoas. Vamos dar uma olhada ali naquele terreno ali do Jardim da Vila Ara, na divisa ali. Porque realmente é um breu. É um breu. Então, os meus amigos da Prefeitura de Três Lagoas, peço encarecidamente para que se instale posse de iluminação pública ali naquele trecho. Porque está um breu. E o trânsito ali é grande. De mulheres, de meninas, principalmente essas mulheres que precisam passar por lá. Você viu ali a dona Fátima falando? Mesmo de carro é perigoso. Vou para um rápido intervalo e volto já. O investimento na qualidade da educação começa agora, desde a alfabetização das crianças, com investimento de 8 milhões de reais no MS Alfabetiza. Tem material escolar e formação continuada para 5 mil educadores. Depois, os alunos já contam com uma rede de 132 escolas em tempo integral. É mais tempo para aprender. Com isso, a taxa de abandono escolar caiu. E hoje é inferior a 1%. Educação de qualidade? O governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Balde 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. A Guará Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! De volta com o TVC agora desta terça-feira, 5 de abril de 2022. E o meu amigo Lucas Rafael tem um recado importantíssimo da Guará Renault. É com você, garoto. Isso mesmo, Israel. Estamos com um recado aqui que é o quê? Várias promoções imperdíveis para o Três Lagoense e quem está em região. Temos coisas como um sorteio totalmente gratuito de um Quid 0KM. Apenas indo na nossa loja, fazendo um test drive, você já concorre. Sandero, com 8 mil de bônus e emplacamento pela Guará Renault. Duster Zen Manual, mais barato que preste site. R$ 99.990, promoção imperdível. E o Quid, se você indo, fazendo um test drive na nossa loja, querendo comprar o seu Quid, você já ganha na versão Zen a multimídia gratuita, de brinde. Já pensou, Israel? Ó, rapaz, já imaginou aí, chegaram a fazer o test drive, ainda concorreram com um Quid, muito bom mesmo. Ô, Lucas, fala pra gente o endereço da Guará Renault aqui em Três Lagoas, telefone e, claro, as condições de pagamento incríveis da Guará Renault. Isso mesmo, endereço Avenida Ranunfo Marques Leal, número 507. Condições de pagamento temos diversas, financiamento, à vista, consórcio Grupo Enzo, que é o maior consórcio do Mato Grosso do Sul e região, seguro, tudo que você precisa pro seu carro zero, nós temos na Guará. Boa, garoto, obrigado, viu, Lucas e Rafael? Volte quando quiser pra falar aí de promoções. Bom, na altura do campeonato, daqui a pouco a gente vai falar da alta do remédio, Renault Quid, o mais econômico de todos os carros nacionais. Passa lá na Renault, conversa lá com o Lucas, conversa lá com todo o pessoal que está preparado para te atender, tá bom? Dando sequência ao TVC agora, vamos saber como é que fica a previsão do tempo, diretor? Previsão do tempo agora. Nesta terça-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas devido ao avanço de uma frente fria no centro-sul e sul da região pantaneira. Em Três Lagoas, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. É, o outono e as temperaturas estão lá em cima. Porque agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, a grande emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação. Está lá o atacante da CBN Campo Grande, Geliel Oliveira. Ô, Geliel, parece que os números de adesão à CNH, números recordes, é isso mesmo? Muito bom dia. Muito bom dia, Israel. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente. Olha, os interessados em se beneficiar pelo programa CNHMS Social têm que ficar muito atentos ao prazo de inscrição e seguem exclusivamente pelo site até quarta-feira, dia 6. Ou seja, até amanhã. Ao todos aí vão ser beneficiados 5 mil pessoas em Mato Grosso do Sul com acesso gratuito à primeira habilitação nas categorias A e B. Até amanhã de ontem, a gente conversou com o DETRAN até o dia 4. O programa já tinha contabilizado mais de 46 mil inscritos e quase 200 mil acessos. É muita coisa e até mesmo número para Mato Grosso do Sul. As vagas estão divididas por município e região, sendo aí 1.650 para Campo Grande, 800 para Dourados e região e 300 para Três Lagoas e região. As demais regiões de Mato Grosso do Sul também possuem vagas, mas para saber essa lista completa é só acessar o nosso portal rcn67.com.br. Só lembrando que para ter acesso a esse benefício é preciso estar inscrito no Cade Único do Governo Federal antes do dia 19 de fevereiro de 2022 e possuir uma renda per capita de até meio salário mínimo ou uma renda total de até dois salários mínimos. Saber ler e escrever e morar aqui no Estado por pelo menos dois anos. Para realizar sua inscrição, o candidato deve simplesmente acessar o site do ETRAN e realizar o cadastro, prosseguindo com as informações de inscrição no ícone CNHMS Social. Lembrando também que o Argon vai ter até 30 dias para a publicação da relação de candidatos aptos a serem atendidos. A gente consegue perceber que essa relação está sendo feita como se fosse realmente um concurso público onde diversas pessoas se inscrevem e aqueles que estão aptos a receberem esse benefício eles vão ser divulgados no Diário Oficial do Estado. Está certo, Juliel. Muito obrigado pela sua participação e uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Agradeço. Uma ótima tarde de trabalho a todos nós, Israel. É isso aí. Bom, dando sequência ao nosso TVC agora, preste atenção, hein? Reta final da maior promoção que Três Lagoas já viu. Promoção Explosão de Prêmios. Está na ponta da agulha aí, meu diretor? O VT? Então pode rodar o VT Explosão de Prêmios. Doze. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral. É isso mesmo. Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Pra concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Zorzoli. Olho Vivo Vistorias. Sorveteria Gela Boca. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Churrascaria Gramadão. Ótica Estrela Dalva. Top Car. Funerária Pax Vida. GSM Materiais de Construção. LRG Construtora. HDR Solar. Energia elétrica. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. É, e tem sorteio pra você na próxima sexta-feira, as redes sociais. Então, fique atento a toda a programação de sorteio do Grupo RCN. Sexta-feira tem sorteio aqui no TVC Agora, hein? Bora participar. Tô te esperando. Bom, agora vamos até Paranaíba, porque o Grupo Pedra compra a usina em Dourados e os bens devem ser transferidos para a usina Cedro em Paranaíba. Quem tem a informação é ele, o Alex Santos. Bom dia, Israel. Bom dia a você também que acompanha o TVC Agora. E o Grupo Pedra Agroindustrial confirmou na última semana que dará início à retirada e transferência dos bens da usina São Fernando, localizada em Dourados, na região sul de Mato Grosso do Sul, para a sua mais recente unidade produtiva, a usina Cedro, que fica localizada aqui em Paranaíba. Essa decisão leva em conta a baixa aptidão da área do entorno da usina São Fernando para a exploração da cultura de cana-de-açúcar e maior eficiência para as culturas do milho e também da soja. A aquisição dos bens da massa falida da usina São Fernando foi aprovada em Assembleia Geral de Credores, realizada no dia 29 de março. Em nota, a empresa destacou que o desmonte será iniciado assim que for superada toda a fase de formalização da aquisição nos autos do processo de falência da empresa. Após terem recebido duas propostas para a aquisição da usina São Fernando, os credores então optaram pela oferta do Grupo Pedra Agroindustrial. Essa decisão, reforçando, foi tomada no dia 29 de março. A aquisição será feita conforme o acordo em 20 parcelas pagas anualmente, somando R$ 661 milhões no final desse período. Esta não é a primeira usina adquirida pelo Grupo em 2022. A gente lembra que em janeiro a Pedra Agroindustrial formalizou a aquisição da Companhia Energética Renovável, a CERN, e da Caiapó Agrícola. Com isso, a Sucro Energética adquiriu a usina Orbe Bioenergia, que foi renomeada como Usina Cedro, que fica localizada aqui em Paranaíba. É, pessoal, infelizmente eu tenho que trazer esta triste notícia. Foi a gasolina, a carne, o botijão do gás e agora o governo autorizou o reajuste dos preços de medicamentos. Agora os remédios sofrem um aumento de até 10,89% e já tem muito consumidor sentindo, ó, no bolso. Confira a reportagem. Depois da carne, do combustível e do gás de cozinha, agora são os medicamentos os vilões da vez. O governo federal aprovou o reajuste em 10,89% e mais de 13 mil remédios vendidos em farmácias e em drogarias. A Natália disse que já sentiu o impacto do aumento na compra realizada nesta segunda-feira. Olha, aumentou um pouquinho, em torno de 30%. São remédios que eu não compro frequentemente, mas acabam sendo mensalmente, né? Então, tá em torno de 30, 40% mais caro. Quais medicamentos foram? É mais... É, pra dor de cabeça, pra gripe, alergia, que a gente tem... Meu filho tem bastante crise de alergia, então tá mais caro sim. Sentiu no bolso? Sim. Como tudo, né? Tudo tá mais caro, né? Na casa da dona Odilza, a notícia foi recebida com bastante indignação. A mãe dela faz uso de medicamentos diários para o tratamento da hipertensão e do diabetes. E ela conta que apenas um dos remédios custa aproximadamente 500 reais. Esse remédio é caríssimo, fica quase 500 reais. Um remédio? Um remédio. Aí ela tem que tomar o de pressão, né? Pra coluna. Quantas pessoas necessitam de medicações? Minha mãe, principalmente. Ela toma medicação caríssima. Então, quer dizer, ela ganha um salário mínimo como aposentada. E eu falei assim, agora tá aumento de tudo. É aumento de gasolina, é aumento de gás. No supermercado já assusta a gente entrar. Então, quer dizer, eu falei assim, então, como que o pobre vai tentar sobreviver? Não é nem viver, né? Porque esse salário que tá, a gente não tá nem vivendo, a gente tá tentando sobreviver. Então, quer dizer, eu fiquei, eu recebi essa notícia e fiquei muito triste. O reajuste máximo autorizado agora, de quase 11%, ficou acima da inflação, que foi de 10,06%. A diferença foi ainda maior em 2021, quando o reajuste autorizado foi de até 10,08% para os medicamentos. Deus do céu, só de saber dessa notícia eu já me dei um gelo aqui, né? Porque o frio tá chegando e com certeza eu vou precisar de mais remédio pra gripe, né? Com esse ajuste já me deu até um friozinho. Porque tudo tá mais caro. E agora saber que até remédio... Até remédio é uma tristeza, né? O reajuste tá valendo desde o dia 1º de abril e cabe às empresas definirem os novos preços. O farmacêutico Olentino Garcia destaca que a prática ocorre anualmente, sempre no quarto mês do ano. Bem, na verdade, o seguinte, o medicamento é controlado através da CEMED. E o Ministério da Saúde só tem permitido as altas no dia 1º de abril de cada ano. Isso já faz uns 15, 16 anos que é desta forma. Mas sempre há um similar, sempre há um substituído. Então, se começarem a tentar subir muito os preços, a gente busca diblar um pouquinho também, né? A reportagem verificou com cinco farmácias de Três Lagoas e somente em uma delas, alguns medicamentos já estão sendo vendidos com novos valores. A orientação é que o consumidor faça uma checagem antes de ir às compras. Isso pode ser feito pelo telefone ou pelo WhatsApp das farmácias da cidade. E você aí, meu amigo, minha amiga, como é que você está fazendo, né? Para administrar o que já é pouco, fala para a gente. Pode comentar no facebook.com.jpnewsms ou facebook.com.cultura.tvc. Eu quero saber aí da receita. Fala, ó Israel, aqui em casa a gente faz isso, isso e isso e aquilo para sobreviver. Porque para viver, meu amigo, faz muito tempo que a gente parou de viver. É aumento da carne, é aumento da gasolina, só aumenta. Agora o nosso que é bom, né? Esse, ó, já dizia já o professor, não é mesmo? Bom, por falar nisso, por falar nisso, né? Só aumenta. Que tal, então, no meio da semana, ó, trezentinha. Trezentinha, assim, ó. Presentinho, hein, Mari? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, bom dia. Você viu o que eu te elogiei? Eu vi, muito obrigada. A gatíssima Mari Verdun. Inclusive, qual é a sua pose para a gente fazer a nossa ação? Vai lá. Fez a selfie? Manda para a gente. Por quê? Olha só, Israel, gente, tem muita gente participando. Eu acho que eu já vou fazer um sorteio hoje, ou eu vou pensar, assim, até no final do programa. O que você acha? Porque hoje, então, nós iremos sortear quantas pessoas? Duas. Para começar. Gente, tá? Para começar. O WhatsApp travou ontem. Verdade. Era seis e meia da noite, eu estava aqui ainda trabalhando e recebendo selfie de vocês. Mari, explica para quem ainda não entendeu. Vamos lá, então. Olha, tem... Por favor, produção, coloca nosso WhatsApp aqui na tela. O pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo pela Cultura FM. É só mandar uma selfie. Ah, falando em mandar selfie, quero dizer que quando a gente for colocar o computador lá para fazer o sorteio e aparecer o nome, eu vou olhar aqui no WhatsApp para ver se mandou selfie, viu? Porque lá no sorteio pede o telefone. Então, eu vou olhar aqui para ver se mandou selfie. Você manda uma selfie aqui para esse WhatsApp que está na sua tela e já vai receber um link. Nesse link, você clica e preenche lá. Nome, telefone, bairro. Pronto. É um cadastro... Ó, é um cadastro rápido, fácil, intuitivo, super simples. É imprescindível que você preencha esse cadastro porque é o computador que vai sortear as pessoas, certo? Exatamente. Sortear das pessoas, Mari. O que acontece? Ah, primeiro eu vou olhar aqui para ver se mandou minha selfie. Ah, verdade. Vou olhar aqui. Se não tiver selfie, não está participando. Mas você mandou sua selfie certinha, só cruzar os dedos no dia 13 de abril. Vocês vão estar lá na Honda Moto3. Esse totem vai estar lá, cada um com uma chave e você vai escolher um número no qual estará a chave. Eu ontem eu perguntei aqui, o pessoal até respondeu, viu? Número 8, número 3. Ó, estou de olho aqui em vocês. Eu vou, ontem eu fui no 10, mas hoje eu vou no 7. Olha, ontem eu fui no 3, mas hoje eu iria no 10. Iria no 10. Então é o seguinte, as pessoas que mandarem a selfie, preencher o cadastro, super simples, nós iremos sortear 10 pessoas, certo? 10 pessoas. No dia 13, essas 10 pessoas irão participar ao vivo, direto da Honda Moto3, a maior concessionária Honda da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. E lá cada um vai escolher uma chave. A chave que der ignição na motocicleta, leva na hora 300 reais. Presta atenção, na hora 300 reais, tá certo? Então não fique aí perdendo tempo, mande a sua selfie e participe conosco. Tá certo, Mari? Tá certo. Daqui a pouco a gente já faz o sorteio. Rápido intervalo, a gente volta já. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Ofertas Arrasadoras Giga. Venha conferir as promoções dos melhores produtos para sua casa. Lençol Liso de Casal da Marcelino, apenas R$ 29,99. Lixeira Basculante da Plazútil, só R$ 16,99. Colchonete Pet, apenas R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros. Ofertas Arrasadoras Giga. Giga, a gigante do celular. A Guará Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! De volta com o TVC Agora desta terça-feira, 5 de abril de 2022. Quero parabenizar o nosso novo apresentador, o Rodrigo Lucas, que está comemorando mais um aniversário. Felicidades, meu amigo. Meu amigo Aspira está iniciando sua carreira na comunicação e faz parte do nosso time. Aniversariante do dia. Tá certo, Rodrigo? Parabéns pra você aí e parabéns também pra todos os aniversariantes desta data 5 de abril. Bom, e a Receita Federal prorrogou para o prazo de 31 de maio de 2022, o prazo final para a entrega do Declaração do Ajuste Anual do Imposto de Renda de 2021. Outros detalhes, quem traz é o repórter Flávio Veras, que já está nas ruas de Três Lagoas, inclusive na frente da Receita Federal. Muito bom dia, Flávio. Bom dia, Israel. Estou aqui na frente da Receita pra trazer a informação que o Diário Oficial da União trouxe essa publicação hoje, né, sobre essa prorrogação. Anteriormente, viu, Israel, o prazo máximo era no dia 21, 29 de abril. No entanto, devido problemas com a Covid-19, algumas pessoas podem ter tido problema ao declarar sua declaração, aí a Receita resolveu estender esse prazo, viu, Israel. Uma informação importante para os nossos telespectadores também, os nossos ouvintes da Rádio Cultura, é que as pessoas que são obrigadas a fazerem essa declaração é aquelas que ganharam acima de R$ 28 mil em 2021. Agora, outra informação também legal aí para o nosso telespectador, em relação à restituição. Quando o governo federal ressarce, né, o contribuinte, o primeiro lote ficou estipulado da seguinte forma, será pago no dia 31 de maio, o primeiro lote. Já o segundo e o terceiro lote será no dia 30 de junho e 30 de julho, respectivamente. O quarto lote no dia 31 de agosto e o quinto e último lote no dia 30 de setembro. E eu volto com você aos estúdios, Israel. Obrigado, Flávio Veras, pela sua participação, trazendo a informação importantíssima, hein? Essa informação que o Flávio Veras trouxe é importantíssima, porque não vai querer você aí cair nas garras do leão, que aí, meu amigo, vai ficar mais complicado ainda. E atenção, trabalhadores, o Ministério do Trabalho liberou aí o saque do abono salarial de 2019. Trata-se do benefício esquecido para trabalhadores que pode ser pedido o saque. Cerca de 320 mil trabalhadores que não sacaram o abono salarial de 2019 podem agora pedir a retirada dos valores. De acordo com o Ministério do Trabalho, 208 milhões e meio de reais foram esquecidos pelos trabalhadores que deveriam ter feito o saque até 30 de junho do ano passado e deixaram em suas contas essa grana. O Josiel já sabe o que fazer com o dinheiro extra no bolso. Pagar passado a minha família, que eu vim da Bahia para cá. Ah, quantas pessoas? Quatro. O dinheiro vai dar certinho? Dá. Faz tempo que não vê a família? Sete meses. Meu Deus, o senhor está aqui por quê? Trabalho? Trabalho. Trabalha com o quê? Sou pedreiro. E agora vem mulher, filhos? É, vem minha família. Ai, que bacana. É, dá para ajudar. E o Wesley, que pretende colocar as contas em dia? Eu vou investir no meu aluguel, né? Colocar as parcelas em dia? Isso. Eu acho que eu tenho umas cinco meses dele. Vai dar uns 500, 600 reais. Vai dar para quitar? Vai. Pegar essa quantia, resolver esses débitos em atraso e vida que segue de novo. Quem optar pelo saque presencial deve vir até aqui, até a Casa do Trabalhador, que é onde funciona como posto de atendimento do Ministério do Trabalho. E daí deve solicitar a abertura de recurso administrativo para o reenvio do valor à Caixa Econômica Federal, no caso de PIS, e para o Banco do Brasil, no caso de servidores públicos do PASEP. Mas, afinal, quem tem direito ao benefício? Todo trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano base considerado para apuração, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é preciso que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na RAIS. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada naquele ano. Quem trabalhou por 12 meses com carteira assinada recebe o salário mínimo integral, que atualmente é de R$ 1.212. O abono salarial esquecido também pode ser pedido pelo telefone 158 ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, além da forma presencial. E olha só, 2022 é um ano de eleição e seis meses antes do pleito, quem ocupa o cargo público precisa deixá-lo. Foi o que ocorreu com os secretários da Prefeitura de Três Lagoas e também do governo do Estado. Quem tem a informação é a Ana Cristina. A administração do prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, por exemplo, sofreu baixa de três secretários. A situação eleitoral, ocupantes de cargo público na função de diretores, precisam se descompatibilizar três meses antes das eleições. No caso de vereadores que pretendem disputar as eleições deste ano, não tem essa necessidade. O presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia, por exemplo, vai disputar uma vaga na Câmara Federal e permanecerá no Legislativo de Três Lagoas nesse período. Todos os pré-candidatos têm sido unânimes em dizer que o município precisa ter mais representantes na esfera estadual e também federal. A nossa região, Três Lagoas e toda a Costa Leste, precisa ter representatividade. Sem dúvida, a representatividade mais importante para a nossa gestão, para a gestão Ângelo Guerreiro, seria no âmbito federal. Então, meu nome está à disposição do partido, à disposição de Três Lagoas, para que a gente possa, então, ser representatividade em Três Lagoas, na Câmara Federal, para que possamos, assim, obter muito mais emendas, recursos. O governo de Reinaldo Azambuja também sofreu baixa em seu secretariado, cumprindo o prazo estabelecido pela legislação eleitoral, secretários deixaram o cargo seis meses antes das eleições. Entre os secretários estão Eduardo Riedel, que deixou a Secretaria de Estado de Infraestrutura para disputar o governo de Mato Grosso do Sul pelo PSDB. Geraldo Rezende pediu exoneração de secretário de Estado de Saúde para tentar a reeleição para deputado federal. Outros secretários e diretores também deixaram o cargo. É, e agora sim, chegou a hora de sabermos... Não! Não, ainda não! Calma! Deixa aqui, diretor, o WhatsApp na tela, porque a gente vai começar a mostrar as pessoas que estão participando, mandaram a selfie para a gente. Agora a gente pede, pelo amor de Deus, preencha, por favor, isso mesmo. Preencha aí o cadastro intuitivo, muito curto e fácil, fácil de preencher. Não é mesmo, Mari? Isso mesmo, Israel. Vamos lá, então. Por favor. Vamos começar aqui. As damas. Olha! Arrasou! Arrasou, hein, Xuxu? Arrasou! Essa, bonita, né? Muito bonita! É a Lázara Pereira, ela mora lá no Jardim Planalto e ela falou que é um prazer estar participando do sorteio com vocês. Acompanho sempre vocês. Lázara, beijo, boa sorte, tá? Está muito linda, olha. Arrasou, hein, Xuxu? Arrasou. Arrasou. Topíssima. Próximo? Próximo. Olha o Animar Cavalara aqui, ó. Tá vendo? Ligadinho aí. Esse é o seu Valdomiro Marques, do Jardim Dourado. Boa, seu Valdomiro. Preenchei o cadastro, né? Pelo amor de Deus, meu amigo. Quero ver você aqui, hein? Aqui não, lá na Ronda Mota 3. Lá na Ronda. Lá na Ronda Mota 3, hein? Fique aí que no outro bloco a gente vai fazer já o sorteio. Próximo. A Laís. É, é, ela. Aqui, a Laís, ela sempre está com a gente lá. Beijo pra você, tá? Já preencheu o cadastro, né? Estou na torcida, hein? É isso aí. Próximo aqui é essa família, eu conheço essa família, viu? Que legal, cara. É a Joyce, o Márcio, a Heloísa e o Heitor. Heitor. Eles estão ligadinhos sempre com a gente também, já estão participando da nossa promoção. Beijo pra vocês. Saudades, viu? Ah, depois você manda pra gente onde é, sabe aquela em Termas? Parece, né? Manda o recado que eu gosto muito de água, eu já fiquei, ó. O peixe já tá querendo aqui, né, peixe? É um peixe mesmo esse Israel. Obrigado, família. Olha! Olha que delícia, chocolate. Chocolate. Já no chocolate, olha só. Já no chocolate. Toda lambuzada, que delícia, gente. Olha só, Israel, é a Maresca. Ela é lá do assentamento Três Irmãos, município de Andradina. Quem mandou foi a Erika Regina e ela fala assim, ó, todo dia ouvimos vocês pelo rádio, Mari. Olha, que bom, que bom, que bom. Então, um beijo pra vocês, um abraço a todo assentamento que tá sintonizado na Cultura FM, participando com a gente. Vocês tão na rádio, a gente tá vendo as fotos que estão chegando, as selfies, e chegou de uma gostosura, toda lambuzada de chocolate. Chocolate. Se divertindo. Aí, a Maresca, não é? Maresca. Então, a Maresca mandou. Então, pra você que tá nos ouvindo pela Cultura, nós estamos mostrando as fotos e aqui é a Maresca, que é lá do assentamento lá em Andradina, já no estado de São Paulo, que está sintonizado na Cultura. Obrigado a você que tá dando a carona pra gente aí na rádio, no seu carro, no seu serviço, no assentamento, por que não, não é mesmo? Por que não? Estamos longe, tá vendo? Obrigado pela audiência, gente. Fico muito feliz mesmo em saber que você está indo do outro lado do rádio nos ouvindo. Tem mais? Temos mais produção. Olha, uma princesa. Temos mais uma princesa, essa é a Raila. Ela mora lá no Jardim Planalto. Que linda, Raila. E essa foto é do primeiro aninho dela. Raila, vamos fazer o coraçãozinho pra Raila. Ai, que bonitinho. Uma princesa. Coisa linda, uma princesa mesmo. Uma princesinha toda amiga. Olha, gente, que coisa mais linda. E olha, a família que tá participando, a mãe ou o pai que mandou a foto, que eu não sei quem é, boa sorte, viu? É mesmo, gente. Vocês mandam a foto das crianças, mas colocam aí o nome da mamãe, do papai, o endereço, de que bairro que vocês estão nos acompanhando. Faça igual a mãe da Maresca. Olha, nós estamos ouvindo aqui no assentamento em Andradina, pelas zonas sonoras da Cultura FM. Ah, eu tô assistindo pela TVC Canal 13.1. Olha, eu tô acompanhando pelo Facebook. Enfim, você tem que dizer pra gente também aí que é importante saber de qual lugar que você, qual local onde você está nos ouvindo. E olha, vocês que já mandaram. Não esqueçam de preencher, hein? Dia 13, a Mari vai levar 10 pessoas lá pra Honda Motor 3 para esconder uma chave. E a chave que der a ignição ganha o quê, Mari? Ganha 300 reais. Tá precisando? Ah, claro! Quem não tá precisando, me fala. Você não tá? Pera aí, pera aí, eu vou, gente. Me dá. Olha, você é bem-vindo, gente. 300 reais, terça-feira. Participe conosco, participe conosco. Mais uma promoção do Grupo RCN. E dela, a Honda Motor 3, a maior concessionária Honda da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Fica aqui em Três Lagoas. Honda Motor 3. Vamos pra onde? Vamos pro intervalo. Muito bem. Tá demais, hein, Mari? Sai daí, não. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Esta semana o MSCAP está sorteando uma caminhonete S10 mais 100 mil reais no quarto sorteio. Chegou a hora de realizar o seu sonho de ter uma caminhonete e dinheiro no bolso. Isso mesmo, só no quarto sorteio uma caminhonete mais 100 mil reais. E tem mais, no Super Giro, 20 prêmios de 2 mil reais. No primeiro ao terceiro sorteio uma moto em cada. E no quarto sorteio uma caminhonete S10 mais 100 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. A qualidade da educação do Estado continua em todas as etapas. Com os alunos se envolvendo e aprendendo muito em programas como a escola da autoria. O resultado é o índice de aprovação de mais de 85%. Sem falar que o Estado foi um dos primeiros a implantar o novo ensino médio com itinerários formativos. Preparando para o vestibular e disponibilizando os módulos de acordo com as oportunidades de emprego. Educação de qualidade, o governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. Ofertas arrasadoras Giga. Venha conferir as promoções dos melhores produtos para a sua casa. Jogo com seis copos da Ginga, só R$ 11,99. Mini processador de alimentos da Maxi House, apenas R$ 14,99. Forma teflon com fundo removível, só R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Ofertas arrasadoras Giga. Giga, a gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. De volta com o TVC Agora, dessa terça-feira, 5 de abril de 2022. E você que está me acompanhando pela TVC ou pelas redes sociais, imagens da rua Baldomero Leituga, nesta manhã de outono, 33 graus em Três Lagoas. Vimos na previsão do tempo, né? Para hoje. Dia permanece em céu limpo, céu de brigadeiro. Mas há previsão de chuvas isoladas em algumas regiões da costa leste de Mato Grosso do Sul. E aqui em Três Lagoas não é diferente. Chuvas isoladas você já sabe, né? Cai em alguma região, em outras não. A gente fica na torcida aí para que venha essa chuva de forma mansa, tranquila, sem que cause muitos estragos. Tá certo? Bom, dando sequência aqui no nosso TVC desta terça-feira, nós já falamos aí já do aumento dos remédios, falamos dos candidatos, dos candidatos, dos pré-candidatos, né? Secretários que tiveram que deixar aí seus cargos de secretaria. E agora nós vamos falar das péssimas condições da Avenida Ranufo Marques Leal, no trecho urbano da BR-262, aqui em Três Lagoas. A Prefeitura, e já não é de hoje, hein, que essa briga vem. Desde o ano passado, que eu venho acompanhando, porque a Prefeitura quer assumir esse trecho da rodovia, porque realmente é uma vergonha quem passa, quem está transitando, deixando Mato Grosso do Sul, ou chegando de São Paulo, está simplesmente abandonada. Só que esse trecho não é da Prefeitura, é de responsabilidade da DENIT. Confira. Por dia, centenas de pessoas passam pela Avenida Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262, rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas. Não é de hoje que os motoristas e ciclistas reclamam das péssimas condições em que se encontra esse trecho da rodovia. A funcionária de um estabelecimento localizado na Avenida Ranufo Marques Leal, disse que o comércio não para limpo devido a tanta terra na pista. Tem vezes que é até chato o cliente chegar, a chiparia está suja, então vai ser bem complicado, a visão que a gente tem da entrada da cidade também é bem complicada. Quando está calor, que não está chovendo, é a poeira, que é demais, toda hora a gente tem que estar limpando. Quando está chovendo, infelizmente, aí é muito barro, aí tem as carretas, tem vezes que é até constrangedor para o cliente chegar aqui no estabelecimento e está sujo. Tem que estar limpando direto? Toda hora, toda hora tem que estar varrendo, passando um pando, limpando. Então, assim, é muito difícil para a gente, tem hora, para você ver lá na frente, agora nesse momento tem muita terra e muita areia, né? Você acha que a entrada da cidade poderia ser um pouco mais bonita? Eu acredito que sim, né? A cidade tem tanta empresa, tanta indústria, eu acho que a cidade deveria ser, todas as duas a entrada da cidade, sim, deveria ser muito mais organizada. O trecho urbano da BR-262 está assim, sujo, cheio de buraco, ciclovia intransitável e é por isso que a Prefeitura de Três Lagoas quer ficar responsável por esse trecho da rodovia. O prefeito Ângelo Guerreiro diz que já se reuniu com os vereadores para tratar deste assunto. Hoje mesmo, eu comentei com nossos vereadores a dificuldade que o município de Três Lagoas está atravessando com a Avenida Ranufo Marques Leal, com a deterioração, com os buracos que ela tem. A Avenida do Cristo mais conhecida, Ranufo Marques Leal, não é de competência da gestão do município de Três Lagoas. Ela é feita a gestão pelo DENIT. Muito bem tem nos recebido o superintendente, uma pessoa atenciosa. Claro que falta recurso, mas eu vou estar conversando com ele novamente. Já passei por nossos vereadores. Se o DENIT assim aceitar, eu estarei encaminhando um projeto de lei à Câmara Municipal, assumindo esse trecho da Ranufo Marques Leal, entre a antiga travessia da linha Férreo, chegando próximo ali o posto fiscal. Por conta do que? Alguns momentos, Anas e a todos os Três Lagoenses, a gente se sente envergonhado. Por ali ser uma entrada do nosso estado, cartão postal do nosso estado e do nosso município, nós encontrarmos uma ciclovia deteriorada, um pavimento cheio de buraco. Então, eu vou tomar algumas medidas para que isso possa ser resolvido e as pessoas que cruzarem por Três Lagoas tenham outro olhar. E por falar em prefeitura, o prefeito Ângelo Guerreiro, hoje pela manhã ele assinou a ordem de serviço que leva a infraestrutura lá para a rua Baldomero Leituga. Na manhã desta terça-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro fez a assinatura do documento que autoriza a instalação da iluminação de toda a extensão da avenida Baldomero Leituga. De acordo com o prefeito, a avenida vem se tornando uma das principais vias de ligação, pois corta outras artérias viárias importantes na cidade. É uma avenida muito importante para a cidade. Ela interliga a Ranufo, a antiga Ponta Porã, ela cruza a avenida Eloy Chaves, cruza a avenida Antônio Trajano, ela cruza a avenida Filinto Miller. Olha a interligação dessa avenida onde nós estamos, Baldomero Leituga. E com certeza que a partir das obras realizadas, Ana, da Jari Mercante, da Macro Drenagem, que ela for fazer esse cruzamento da Jari também, essa região vai ser um polo comercial. Nós estaremos proporcionando o comércio aos bairros também, porque vai ser uma avenida de grande movimento. Com o projeto, toda a extensão da avenida Baldomero Leituga será iluminada. Além disso, ela também ganhará recapeamento. Segundo a prefeitura, o recurso que será utilizado para o recapeamento, bem como a iluminação, será de 3,3 milhões. A expectativa é que a obra seja encerrada em 12 meses. Sobre os problemas estruturais da cidade, o prefeito afirmou que há muito ainda a se fazer. Três Lagoas, este ano, completa 107 anos, né? Com diversos problemas e vem em fase de crescimento. Claro que eu gostaria de ficar ainda mais na história, de resolver todos os problemas. Mas é impossível, né? Os problemas de uma cidade é como uma secretaria de saúde. Todos os dias surgem novos problemas. Nunca conseguimos alcançarmos 100%. Mas estamos esforçando o máximo, tá? Para podermos contemplar você aí que ainda não foi contemplado. É esse Ângelo Guerreiro, hein? Prefeito aqui de Três Lagoas, o figura. Bom, e agora Mari? E agora vamos para a foto. Mais fotos, mais selfies. Mais selfies da galera. Deixa aqui, diretor, o WhatsApp nosso, por favor, põe aqui, ó. Ah, garoto. 9, 9, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 9. Quem já mandou uma selfie para a gente? Ah, essa foi de ontem. Sim, ela mandou. É porque ontem não deu para a gente mostrar todos. Está valendo, está valendo, claro. Está valendo, está valendo. É a Gelva Aparecida Barbosa, lá do Jardim Capilé. Gelva, beijo para você, tá? Boa sorte. Obrigado, Gelva. Boa sorte. Próxima aqui é a Francisca Evangelista Rocha. Francisca. De ontem também, ó, Francisca. Não, essa é de hoje. Aqui, ó. Não, é de ontem. De ontem. Você está muito claro. Você está com uma... Ah, é verdade. De ontem. Mas, enfim. Está atrapalhando aí os senhores? Se estiver atrapalhando, você faz a gente para o programa ao vivo. Vai. Próximo. Próxima. Opa, ó. Olha o casal. Hoje tem? Hoje tem, casal? Esse casal maravilhoso que mandou aqui foi o seu Jurandir Mendes dos Santos, lá do Colinos. Está aí a patroa. Que também já está assistindo a gente, participando. E o nome da patroa? É, não mandou o nome da patroa. Coraçãozinha para o casal. Coração para o casal. E boa sorte. Hoje tem. Preenche aí, meu filho. Rapidão. E esse... Deixa eu ver aqui o nome. É a Maria Rosa. É essa. Aqui o meu ângulo de visão está ruim. Eu preciso vir para cá. É ela. Maria Rosa, lá do Santos Dumont. Maria. Obrigado, Maria. Obrigado. Um abraço para você e para todos. Preencheu o cadastro? É, por favor. Não esqueçam de preencher o cadastro. Opa. Aqui, ó, é o Edirley. Edirley e ele mandou assim, ó, esse é meu filho Donatan. Moro no residencial Novo Oeste, condomínio Bentevi. Show de bola. Beijo para vocês. Vou é direto, hein? Verdade. Vou lá. Estamos por lá direto. Sempre. Obrigado pela companhia, pela sintonia e pela audiência pessoal do Novo Oeste. Isso mesmo. Chegou a hora. Chegou a hora, hein, Israel? Vamos saber a partir de agora as duas primeiras pessoas que no dia... 13 irão lá na Honda Motor 3. Na Honda Motor 3 pegar, escolher uma chave, um número, se der ignição, ó, presentinho aqui no bolso de vocês. 300 pila. Certo? Quem já participou? É. Manda selfie. Quem participou já cruza os dedos porque nós iremos sortear a partir de agora duas pessoas. E amanhã? Mais duas. Amanhã, mais duas. Depois de amanhã? Mais duas. Até chegar a 10, certo? Até chegar a 10 pessoas que será no dia 13 de abril. Depois, o sindicato do ódio que opera nas redes sociais fala mal de mim, mas quem decidiu foi ela. Duas pessoas. Duas pessoas. Ah, a gente tem até o dia 13. Boa. Isso, ó, isso dá mais tempo pra quem não participou ainda. Aqui também. A pessoa já tá falando já. Aqui também. Não era cinco? Não era cinco? Ela, é ela que manda. Filho, eu sou um homem moderno, contemporâneo, que simplesmente obedece elas. Israel, duas pessoas hoje, amanhã mais duas e assim por diante. Bom, põe o computador pra processar. Vamos lá, Mário. Olha. Nossa, que chique. Atenção. Ai, meu Deus. Duas pessoas. Opa! Fala primeiro. Humberto Luiz Guilherme e... João Ferreira da Silva. Humberto Luiz Guilherme, João Ferreira da Silva, já são as duas primeiras pessoas que no dia 13 irão lá na Honda Motor 3 participar aí e irão escolher uma das chaves. Uma das chaves. Lembrando, pessoal, serão dez pessoas no dia 13, tá? Então, o Humberto e o João já se classificaram. Já estão classificados. Já estão classificados. Já estão classificados para a final do dia 13. Lá você se... 13 a 300 reais, gente. Não é uma moto, é 300 reais. Ainda estão insistindo nisso? Estamos trabalhando para que um dia chegue uma moto. Mas é 300 reais. Ainda estão insistindo nisso. Gente, é 300 reais. 300 reais. Tá bom já. Parabéns pro Humberto. Parabéns pro João Ferreira. Mas eu quero saber cadê a mulherada. Já saiu dois homens aqui que estão participando. Quero saber cadê a mulherada. Bora mandar a sua cerca pra cá. Preencha o cupom e boa sorte. Tá certo? Certo. Show de bola. Até amanhã. Não vou sair daquele negócio que você fazia ontem do Palmeiras não, viu? Rápido intervalo. Vem aí. São Paulino. RCN Sports. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Esta semana o MSCAP está sorteando uma caminhonete S10 mais 100 mil reais no quarto sorteio. Chegou a hora de realizar o seu sonho de ter uma caminhonete e dinheiro no bolso. Isso mesmo, só no quarto sorteio uma caminhonete mais 100 mil reais e tem mais. No Super Giro, 20 prêmios de 2 mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto em cada. E no quarto sorteio, uma caminhonete S10 mais 100 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Seja bem-vinda à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Salve, salve RCNers! Começa agora o RCN Esporte. Um programa que leva a informação esportiva para você, meu amigo. Para você, chuchuzinho. Está certo? Bom, terça-feira, 5 de abril de 2022. É, meu amigo, nem bem terminou o campeonato estadual, né? Já começa outro campeonato. Sim, hoje teremos Libertadores da América. E já temos times brasileiros que já entram aí na competição. Um deles, o Flamengo, que inicia sua caminhada. Boa, diretor! Gostei de ver, hein, diretor? Só fiz aqui, diretor, na hora. Show de bó, isso aí. O Flamengo inicia sua caminhada na edição 2022 da Copa Libertadores, a partir das 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, na noite desta terça-feira, contra o Esporte Cristal, do Peru, pelo Grupo H. Mas a partida que tinha para ser, assim, meio alegria, nada disso, meu irmão. Tem uma nuvem carregadíssima em cima do Ninho do Urubu, porque perderam aí o campeonato. E estão já questionando o técnico português Paulo Souza, criticado aí pela torcida, após levar a equipe ao segundo vice-campeonato da temporada. O jogo disputado no Estádio Nacional de Lima, em um contexto tão negativo, em um bom início do Fundo Fundamental, para afastar o fantasma de mais um fracasso na temporada. E quem fala desse jogo importantíssimo é ele, Gabriel Barbosa. A gente faz lembrar coisas que aconteceu naquele dia, a gente comentou entre nós, mas também cria aquela vontade de querer ganhar outra, de poder viver aquele momento novamente. Tenho certeza que vai ser especial, ou até mais especial do que aquele dia. Então, quem sabe a gente possa arrancar muito bem nesse primeiro jogo, seguir os três pontos, que é muito importante. Sim, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, estão jogando em casa, então tem essa vantagem. A gente fez uma viagem muito boa, estamos treinando muito bem, ainda tem a parte dos vídeos, a parte da conversa no hotel e também entre nós. Então, creio eu que a gente está se preparando para um grande jogo, um jogo muito difícil, e a gente sabe que o Libertadores tem algo diferente, e a gente espera continuar vivendo essas Libertadores que têm sido muito boas para a gente, e quem sabe dessa vez ser o melhor campeão. Então, o Rubro Negro estreia hoje na Libertadores, deixa eu me posicionar aqui, para não ficar na frente do escudo do Rubro Negro, que foi vice-campeão no Campeonato Carioca, assim como aconteceu com o meu São Paulo no Campeonato Paulista. Não, tem Santista que está gritando, Corintiano que está gritando, onde você estava? Onde que o Santos estava? Onde que o Corinthians estava para estar gritando assim, eufórico? Os dois lá no RH. Outro time que também já começa aí na Libertadores é o Galo Mineiro, foi campeão de quase tudo em 2021, brasileiro, Copa do Brasil, fizeram a festa do torcedor atleticano na temporada passada, inclusive no sábado, foram campeões lá em Minas Gerais, pois é, até as semifinais do ano passado contra o Palmeiras, aí o Galo estava invicto, tinha a melhor campanha da competição, mas foi eliminado pelos gigantes como Boca e também foi eliminado pelo River. O Atlético Mineiro estreia na Libertadores amanhã, às 21 horas horário de Brasília, na Colômbia, adiante do Tolima. E o Hulk falou também dessa estreia na competição sul-americana. Vamos conferir. É objetivo cumprido. A gente sabia da importância desse título, né? Há mais de 40 anos que o Galo não era tricampeão e poder comemorar esse tricampeonato tão importante para a história desse grande clube é muito importante, né? Fico muito feliz por ter contribuído, né? E agora já focar, daqui a dois dias temos já o início da Libertadores, né? Sonhando com esse título, buscar essa Libertadores, trabalhar bastante, que não vai ser fácil. Tá, então aí o Galo estreia amanhã, quarta-feira, na Libertadores da América contra o Tolima, lá na Colômbia. Quem também vai estrear amanhã é o campeão paulista. O Palmeiras não tem muito tempo para comemorar logo após a conquista do campeonato paulista. Enquanto a torcida fazia festa, o técnico Abel Ferreira já era questionado em entrevista coletiva sobre como seria o restante da temporada do Verdão. O atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras, entra em campo nesta quarta-feira contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, a partir das 21h, horário de Brasília, no Estádio Pueblo Nuevo, podendo iniciar aí uma trajetória histórica na competição. Se conquistar o título, o Alviverde será o primeiro brasileiro a vencer a Libertadores por três anos consecutivos e o único do país a levantar a taça em quatro ocasiões. Só que o caminho é longo e não será nada fácil. Vamos conferir então aí o Abel falando aí dessa trajetória do Verdão na Libertadores. É tão importante como é o Jailson, como é o Atuesta, como é o Menino, como é o próprio Zé Rafael. Está num excelente momento de forma, certo? Mas todos são importantes e o Danilo também é uma peça importante, que não vai conseguir fazer os jogos todos. Infelizmente, fruto do calendário, teve um problema físico que nós tivemos que ter de fora. Não há milagres, eu já vos disse, não há milagres. Vamos procurar gerir a equipa da maneira que conseguirmos para chegarem inteiros ao meio da época e ao fim. Não sei como é que vai ser. Eu espero que as pessoas lá em casa percebam muito bem aquilo que eu vou dizer agora. E eu não sei como é que a nossa equipa vai chegar a meio da época, não sei. Vocês têm que perceber o seguinte, a nossa prioridade foi o Mundial e a Recopa. E nós preparámos os jogadores desde o início com muita intensidade. Nós tivemos que puxar para o nosso carro no redline. Não sei, e volto a referir isto, não sei como é que esta equipa vai chegar a meio da época. Temo, fruto da densidade competitiva, temo, volto a referir, temo, que fruto da densidade competitiva, fruto destas viagens que nós vamos fazer agora. Boa sorte, então, aos times brasileiros que iniciam a sua corrida pela Libertadores América. Também tem a Sul-Americana que começa nesta semana e a gente vai falando dos times no decorrer do RCN Sports. Agora, antes de acabar, que o meu tempo já é curtíssimo, quero chamar a atenção aí para ajudarem aí o nosso atleta paraolímpico, o André, ele que está fazendo uma vaquinha aí para comprar material de jogo, de kit, de bocha, para competição e melhorar aí o seu desempenho no jogo e representar em alto nível a nossa cidade. Então, está aqui o André. André, sobe um pouquinho para mim aqui, produção, que desce, só, aí, ó, ó, touch screen aqui, meu irmão. Aí, ó, deixa aqui. Se você conseguir dar uma leitura nesse QR Code ou então aqui nesse endereço aqui, ó, você ajuda o André paraolímpico aqui de Três Lagoas a ajudar ele a comprar o kit dele para ele fazer treinamento de bocha e representar Três Lagoas em alto nível. Vamos ajudar o André que ele está precisando aí na vaquinha solidária. A vaquinha solidária você sabe como é, né? Meu amigo, o que você tiver, você pode ajudar aí o nosso atleta kit de treinamento para a bocha clássica BC1. Bora? André, estamos na torcida, meu irmão. Daqui a pouco eu quero entrar em contato contigo para a gente fazer uma matéria sobre você aí, tá bom? Enfim, acabou. Amanhã tem mais. Tchau. E agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor, saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral, único. Por você, sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec, transformando sua bicicleta. E uma bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. ETC Agora. E aí, a Certa. E aí, a Certa.